E é isso aí, pessoal. Agora vamos continuar com o nosso curso. Antes, só mandando um abraço lá para todo o pessoal lá da IFTO, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, lá de Tocantins, lá de Arrogatins, onde estive dando uma palestra aí nesta semana, dia 24 de maio. Foi show de bola, estava lotado lá o auditório. Foi muito legal ter palestrado lá para todos esses alunos lá do IFTO. Tá certo? Um grande abraço aí para todos eles. E quem quiser a minha palestra já sabe, né? É só entrar em contato, beleza? E é o seguinte, pessoal. Agora tem um assunto sério para falar com vocês. Bom, vocês já viram, então, nas aulas anteriores, a gente já testou no iPad, a gente já mostrou no iPhone, a gente criou a conta com o desenredador, a gente já testou no Android. Você viu que tudo está funcionando. E aí, agora a gente já pode, então, criar alguma coisa de fundamento para a gente poder, então, depois fazer o deploy tanto para o celular quanto para o App Store, quanto para o Google Play. Certo? Mas aí é o que nós vamos criar. Então, eu não vou, pessoal, aqui ficar criando exemplinhos básicos. Por exemplo, tem coisas lá no Delphi DS Atom. Então, tem muita coisa. Como esse Delphi DS Atom aqui é pré-requisito, ou você já dominar bem. Por exemplo, a questão do FireDAC, para a conexão com o banco de dados que nós vamos utilizar. Isso eu já ensinei. A questão do LiveBinds, isso eu já ensinei nas videoaulas anteriores. Tá ok? Então, a questão de criar uma Procedure, uma Function, né? Criar menus, chamar tudo. Todas essas coisas básicas eu já ensinei nas videoaulas anteriores. Nós vamos também estar usando o Datasnap, certo? Com a Amazon. Tudo isso aqui eu também já ensinei, certo? Nas videoaulas anteriores. Então, para mim, seria muito legal. Vou fazer mais 20, 30 videoaulas repetindo aquilo que eu já ensinei. Só que seria muita redundância, né? E eu não quero fazer isso. A questão do Midas, né? Se a pessoa está com erro de Midas, como resolver. A questão do Driver, de banco, certo? Tudo isso aqui eu ensinei. Datasnap e tudo mais nas videoaulas anteriores. Então, pessoal, esse conteúdo desses dois cursos aqui não vou mostrar de novo, certo? Até por respeito ao pessoal e tudo mais. Então, por isso esses dois cursos aqui estão como pré-requisitos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar um aplicativo para mostrar, então, para vocês como criar um aplicativo... Sempre criar uma aplicação legalzinha aí, um crude completo para vocês poderem aí depois criar seus aplicativos aí para o celular, tá ok? Mostrando aí a parte de conexão com o banco de dados, mostrando a parte de Datasnap, tá certo? Tudo com base do que vocês já têm um pouquinho de conhecimento sobre isso aí, tá ok? Então, é o seguinte, o que nós vamos fazer? Vamos criar um banco de dados aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o banco de dados, o PG de mim. Vejo que nos cursos anteriores eu até ensinei desde a instalação do banco, a questão do Driver, do banco, como resolver, tudo isso aí, né? Tudo isso aqui já foi mostrado. Então, é o seguinte, o que eles vão fazer? Vamos, eu vou criar um banco de dados aqui, vou criar um novo banco aqui, então, vou dar o nome aqui de Mobile, Mobile, iOS, Android, certo? Então, esse aqui, então, seria, então, o curso de Mobile, iOS e Android, ok? Então, vamos criar esse banco aqui. Em que, pessoal, qual que é o meu objetivo? E, por enquanto, eu vou fazer ele local mesmo, aí, depois que estiver tudo funcionando, a gente instala ele lá no servidor da Amazon, tá ok? Que, por sinal, também, nas aulas passadas, foi ensinado a criar a conta, essas coisas, tudo, tá ok? Aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, então, uma... Vamos entrar aqui dentro. Eu vou criar, pessoal, por exemplo, o que nós poderíamos criar, para poder mostrar para vocês um sistema completo para celular, tanto iPhone quanto Android. Então, o que eu pensei em fazer, pessoal? Eu pensei em fazer o seguinte, criar um exemplo comum, por exemplo, criar uma tabela Cursos Neri, só para colocar aqui os meus cursos, ter algumas coisas como categoria, como tipo e tal, certo? Só para a gente poder estar mostrando aqui para vocês o seu funcionamento. Então, eu teria, então, os cursos aqui. Eu poderia, então, vir aqui e criar, então, colunas aqui. Vamos adicionar aqui algumas colunas. Vamos estar aqui, então, por exemplo, o nome do curso, ou vamos estar aqui na descrição, acho que seria melhor, a descrição do curso, né? Então, aqui a gente já pode estar definindo aqui um char aqui, acho que tamanho Java, não está aqui tamanho 15, mais que isso, não vou precisar. Está no tamanho 20 aqui, só para, certo? A gente vai estar aqui mais uma coluna. Descrição poderia dizer o que é tipo, por exemplo, ele é para desktop, ele é mobile, ou ele é web ou categoria, né? Enfim, vamos estar aqui tipo. Eu também poderia ter que criar uma outra tabela, pessoal, para fazer isso, desse tipo, mas vamos botar o seguinte, está aqui o tamanho 10 aqui, tamanho 10 aqui, eu poderia ter que criar uma outra tabela, com uma chave estrangeira e tal, mas não quero me aprofundar demais aqui, eu quero mostrar assim, feijão com arroz, uma aplicaçãozinha para web. Depois disso, ah, aí a questão de banco de dados, tu já sabe criar uma chave estrangeira, sabe fazer uma ligação, aí é contigo, tá ok? Vamos criar só mais uma aqui, categoria, poderia aparecer Java, poderia ser, ou, deixa eu ver o que mais, também tamanho 10 aqui, pessoal, é um exemplo bem simples aqui, a gente pode definir, adicionar uma chave primária aqui, para o campo, deixa eu ver aqui, a descrição, não vai poder ter nenhum outro, uma chave primária com descrição, ok e isto, damos ok, ok, nem dei nome aqui, tudo bem, vamos fazer o seguinte, ah, vamos dar aqui um ok aqui, deixa eu ver como é que ficou aqui, aqui ó, curso NERIP aqui, tá, beleza, é só isso aqui mesmo, pessoal, tá, uma tabela bem simples, para mim mostrar para vocês, então, como fazer para criar uma aplicaçãozinha bem legal, com menu, com cabeçalho, com rodapé, vocês listando os cursos, que depois pode ser produtos, pode ser clientes, pode ser pessoas, que daí depois tu adapta como você precisar, certo? Então, aqui seria algo como isso aqui, por exemplo, vou botar aqui, por exemplo, vamos botar aqui um curso, por exemplo, é curso de Delphi 1 Stock, que nem eu fiz vários cursos de Delphi, então, se tu olhar aqui no meu site, aqui ó, tem vários cursos Delphi, Delphi 1 Sistema Stock, tem Delphi 2, que é o avançado, né, então, esse aqui seria a categoria, o que seria? A categoria seria desktop, ou seja, ele é para desktop, tá certo? Aliás, o tipo, né, desktop, e categoria, então, seria Delphi. Vejo que tudo isso aqui, nós podemos até criar uma segunda tabela, para cada um deles, fazer um relacionamento, mas eu vou fazer algo mais simples aqui, Delphi 2 avançado, certo? Então, aqui, um tá aqui também, ele é desktop, também é categoria Delphi, e assim eu vou ter lá, Java, e assim por diante, depois a gente vai estar cadastrando, todos esses produtos aqui, tá certo? Deixa eu fechar eles aqui, e aí pessoal, depois disso, nós vamos estar criando um projetinho aqui, certo? Para que vai acessar esses dados, esses dados estarão em um servidor web, lá na Amazon, então, tudo isso aí estará implementando aqui nesse curso, tá ok pessoal? Então, até a próxima videoaula, até mais e tchau!